Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo insano aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar um ataque aqui, ó, que o pessoal tá utilizando demais Foi um ataque muito utilizado na qualificatória pro Mundial Brabíssimo, velho, se você pegar a moral de utilizar Pek Smash Você vai dar PTI, ó, fácil demais Se usar certinho, é fatal essa estratégia aqui, ó E se você gostar, já deixa seu likezão aí, seu like é super importante Se você for novo no canal e não for inscrito Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho da notificação Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é a ideia do ataque Como que é o conceito Só você fazer a mesma ideia que é GG Espero que você goste, que te ajuda você imitar bastante Eu fechei esse CV14 aqui, ó, esse 2 Com essa variação, velho, ó Pek Smash, tá muito roubada Utilizaram muito, né, na qualificatória do Pro Mundial Velho, o pessoal usou muito Pek Smash E dava muito PT Aí eu utilizei essa variação nesse CV14 aqui, ó E passei o carro E é até simples de utilizar Olha só aqui, ó, como foi a minha ideia Eu fazer um Majumalk aqui, ó O Guardião com as curadoras Pra eu limpar essas condições, ó Pra mim afundilar, né, pro bonde não rodar Eu utilizar umas bruxinhas aqui, ó E a barraca, pra mim limpar isso aqui, ó Eu limpando aqui, eu uso um Super QM aqui, ó Pra abrir aqui na junção E droga o bonde, ó As Pekka, o Super Mago, né Mais os heróis, ó Aqui vai estar aberto Utilizei um pulo aqui e o outro aqui, ó E soltei a campeã nessa lateral, ó Porque o Guardião limpou aqui, né E o Guardião pra pegar essa lateral aqui, ó Joguei o bonde aqui pro Miolo Usei uma Fury aqui na entrada Outra aqui no Miolo Utilizei o poder do Guardião E finalizei, velho É muito forte esse ataque Eu recomendo você utilizar É só você dar umas treinadas aí, ó Pra você pegar o esqueminha de usar Mas não tem muito segredo não, velho Que você vai ter chance de PT sair, ó Se você não manja desses outros ataques mais complicados Eu recomendo você utilizar a Pek Smash Que você vai ter chance de dar uns PT Eu resolvi fazer a entrada nessa lateral Porque o Disseminador Ele não ia irritar muito o bonde Que tava aqui no meio, ó Ó, tá vendo que tá longe? Quando você for utilizar Se tiver muita condição, se não Num canto que você precisa afunilar Aí você utiliza o Rei e a Barraca Mas aqui não As bruxinhas conseguiriam, ó Afunilar aqui Eu não tinha necessidade de utilizar o Rei Aí eu joguei o Rei aqui pro Miolo Então bora ver aqui, ó Como foi a execução Só você observar aí como que foi utilizado E fazer a mesma ideia Que você vai ter chance de PT zar E já deixa seu likezão aí Seu like é mega importante Olha só Vou fazer um Arjun walk aqui, ó Só pra pegar essas condição aqui Pra não deixar o bonde rodar Só Balãozinho em teste, né Caso tiver a bomba preta pra desarmar Entrei com o Gordião Quando tiver quase afunilando aqui Eu vou entrar com as bruxinhas Vou dar uma afunilada E ir com uma barraca aqui, ó E aqui eu não quis abrir o muro antes Porque se eu tentasse abrir agora, ó O castelo saia e viria pro Gordião, né Aí ripava o Gordião Então depois que eu dropei o bonde aqui, ó Aí eu fui abrir o muro Pra não ter o risco do castelo ripar o Gordião Ó, a bruxinha ali afunilando Entrei com a barraca Ó, agora vou entrar com o Rei E as pecas e o bonde Vou abrir o muro Porque quando o castelo sair Eu já tenho dropado, né As tropas pra poder matar o castelo Ó, afunilou o filé Eu vou usar o Super QM Abri de boa Agora eu vou soltar o bonde Ó, o Super Mago A bruxinha mais as As pecas ali E os magos ali em pouco e filé, ó Veneno no castelo Fúria Vou utilizar o pulo aqui, ó Nesse compartimento As pecas da Valkyrie A minha ideia era pra vir dessa lateral, ó Só que a pega limpou muito, ó Aí a barraca vai abrir E as Valkyrie vai vir pro disseminador aqui, ó E ajudou, porque Como eu ia entrar com a campeã aqui, né Aí as Valkyrie veio pra cá E ajudou, ó Ó, usei o poder do Gordião ali no meio, ó Porque O disseminador ia ripar, né E tinha um punhado de defesa aqui batendo Aí eu blindei o bonde Ó, entrei com a Valkyrie Com a campeã nessa lateral Aproveitar que as Valkyrie tava auxiliando Ué, congelei o centro de vila A rainha vai pegar essa TI Eu vou finalizar o CV Aqui tinha muito dano Aqui eu achei que ia dar merda Porque o tanto de tesla que tinha aqui, ó Já tinha as tesla quase toda full Ó, congelei As curadoras direcionou pras pecas e o rei, ó O rei ainda tinha o poder Eu tinha o poder da campeã ainda Aqui eu fiquei meio assim Acho que não vai dar não Subiu um monte de caveira Mas não tinha como não Porque as curadoras tava curando, né As pecas Ó, eu utilizei o poder da campeã Ainda tinha um feitiço de invisibilidade Ó, eu vou utilizar ali, ó Que tinha muito dano no bonde E olha só E PTZ As Valkyrie ajudou demais Ó, que as Valkyrie da barraca Vai vir limpando essa lateral, ó Olha isso Agora já era, ó Esse ataque é forte demais, cara Se você Fazer certinho E utilizar certinho Você tem chance de PTZ Ó, a Valkyrie imitando Vai pegar até o canhão, ó As Valkyrie imitou demais A ideia em princípio Era pra ela vir pra essa lateral E dela vir pra essa outra lateral Que ajudou demais Ó, a campeã viva Ainda tinha o poder do rei Um monte de De quatro pecas Tinha três viva ainda, ó Utilizei o poder do rei Pra Pra não dar feitime E finalizei, ó Olha aí Valkyrie viva A campeã Só a rainha que foi ripada Mas o restante tudo viva Se você usar certinho, velho Dá um direcionamento, né Afunilar e jogar o bonde Pra dentro do layout Você tem grande chance de PTZ Só você fazer essas mesmas tropas Dar umas treinadas Pede desafio pra você aprender a executar Quando você estiver imitando o desafio Pode utilizar na guerra Que você vai se dar bem Eu vou deixar dois ataques aqui Rodando no vídeo E eu recomendo você assistir Porque um ataque aí, ó Que o pessoal utiliza demais, velho É super forte essa variação Com dragões E com aquele suicide Com dirigível, super mago E feitice invisibilidade Fortíssimo Recomendo, velho Só você ver aí Como que foi a execução E replicar a ideia Que você vai imitar demais I'm not excited So uninspired On my way to play the baby While you're alone Tchau 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 I don't know what you are, you are, you are, you are Summer sold in over my heart Whipple dancing over the dark side I don't, I don't, I don't know Who you are, you are, you are, you are